Benfica na Califórnia, defrontando os Chivas, Raul de Tomás logo a testar a pontaria. Três minutos, mate de Raul para fora. Ameaçando o golo, no minuto seguinte. Quarto minuto, bola de Gabriel para Caio, recebe, vira-se, acelera, Caio Lucas e Raul de Tomás encosta à boca da Beliza. Quarto minuto, golo do Benfica, frente aos Chivas, aceleração de Caio Lucas, assistindo para Raul de Tomás fazer o golo. Finalização de Raul, a passe de Caio, 4 minutos, 1-0 para o Benfica. O Chivas, já à beira do intervalo, testando Odisseias uma vez, duas vezes e três vezes. Guardião, Odisseias a responder bem. Na segunda parte, o Chivas ameaçou, 50 minutos, Ponce a chutar. Na barra da Beliza do Benfica. Aqui, mate de Ponce, sem hipótese para Odisseias. Afria mais, uma hora de jogo. Botapé de Vilhalpando. No ferro da Beliza do Odisseias. E depois a resposta do Benfica, sem hipótese. Jota, Grimaldo, centrar muito bem. Finalização de Seferovic, para a defesa de Godino. Grimaldo, para Seferovic, que apreciar grande defesa de Godino. Benfica ameaçava o golo. Tarapte também em campo na segunda parte. Liga com Jota. Jota muito bem, assiste. Rafa, para o golo. Minuto 70, Rafa, fazer o 2-0 para a equipa do Benfica. Bela jogada coletiva da equipa do Benfica. Aqui o passo de Jota para Rafa. Muito bem, zanque frio. Finalizar, muito bem, a assistência de Jota. Rafa, a finalizar 70 minutos, a fazer o 2-0 para o Benfica. 74 minutos, 3-0. De novo, Tarapte no lance, assistindo Seferovic. Fazer o golo. 3-0 para o Benfica. Seferovic a marcar. É o passo de Tarapte. Muito bem, a desmarcação de Seferovic. Com calma, pé direito, finalizando no 3-0 final. Minuto 74. Tarapte para Seferovic. Fazer o 3-0. Logo a seguir, quase que marcava o quarto golo. Seferovic recebe, chuta, grande defesa de Godino. Minuto 75. Seferovic a receber do peito. Chutar pé direito para a defesa, grande defesa de Godino. Antes do final do jogo, mais um remate nos ferros. Exponce no ferro da baliza de Odisseias. Assim acabava a partida. Benfica a vencer o Chivas por 3-0.